15 anos atrás, estreava nos cinemas High School Musical 3, o ano da formatura, filme que concluía a trilogia icônica do Disney Channel em grande estilo. O primeiro filme tá há poucos meses de completar 18 anos desde a sua estreia na TV. E que melhor momento, se não o aniversário de 15 anos desde a graduação dos Wildcats, pra gente falar sobre os atores do elenco, suas carreiras e onde eles estão hoje. Oi, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso, o nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre Hollywood, celebridades, filmes, séries, divas pop e muito mais. E assim como você, eu também fui um Wildcat. Eu lembro de ter visto o primeiro filme assim que ele saiu no Disney Channel aqui do Brasil. Eu tinha tipo 11 anos e eu fiquei obcecado com o primeiro filme. Eu tenho a clara lembrança de colocar os meus avós sentados no quintal da casa deles pra me assistirem performar todas as músicas de High School Musical. Eu e meus primos, a gente até dividia quem era quem em tal música. Numa música eu fazia o Troy, na outra música eu fazia a Gabriela. E eles tinham que assistir o CD inteiro que a gente cantava pra eles. Enfim, obviamente, falar sobre High School Musical me traz uma nostalgia muito grande porque foi uma parte muito importante da minha vida. E eu sei que também foi pra muita gente. Mas com a vida adulta, fica difícil de acompanhar tudo que os Wildcats fizeram desde 2008. Por isso, eu tô aqui pra manter vocês informados. Onde está o elenco de High School Musical 15 anos depois do fim da franquia? Vamos começar falando sobre a Ashley Tisdale, a icônica Sharpay Evans. A Ashley já tinha uma carreira na TV antes de estrelar High School Musical, sendo uma das protagonistas da série Zekko de Gêmeos em Ação no papel da Mary. Mas ela não se tornou realeza do Disney Channel só por isso, já que ela também dublava a Candace do desenho Phineas e Ferb. A Ashley Tisdale foi, sem dúvidas, uma das Disney acts mais ocupadas da sua geração. Teve até um período da vida dela em que ela tava gravando Zekko de Gêmeos e Ferb e High School Musical 2 ao mesmo tempo em que ela gravava os clipes e divulgava o seu primeiro CD, Headstrong, enquanto promovia a turnê mundial de High School Musical. E ela ainda conseguiu fazer tudo isso bem feito. Ela deu o nome e não à toa se tornou um dos nomes da casa. Depois do fim de High School Musical 3, em 2008, a Ashley pintou seu cabelo de castanho, que era sua cor natural, e lançou seu segundo álbum de estúdio, o Guilty Pleasure. Os dois álbuns da Ashley até aqui, o Headstrong e o Guilty Pleasure, foram assinados com a Warner Music. E é interessante dizer que na ascensão da Ashley tinha duas gravadoras sondando ela, a Hollywood Records, que é a gravadora da Disney, e a Warner. E de acordo com a amiga e atriz Christy Romano, a Ashley pediu conselhos na época, perguntando com qual gravadora ela deveria assinar. A ideia da Disney, da Hollywood Records, era manter a Ashley nesse perfil Sharpay Evans por mais tempo, tentando extrair tudo que podia dessa personagem. E aí a carreira musical da Ashley dentro da Hollywood Records, ia simular um pouco esse papel que deu tanta fama a ela. Por outro lado, o objetivo da Warner era dar um som mais maduro pra estrela, fazendo aquela transição, eu não sou mais uma menina da Disney, o mais rápido possível. E na época, a Ashley escolheu assinar com a Warner e perseguiu seu som mais pop rock e maduro. Embora os dois álbuns tenham singles conhecidos, como He Says, He Said ou It's Alright, It's Okay, nenhum dos dois rendeu números exorbitantes nas paradas musicais, que justificassem continuar investindo na carreira musical. Foi depois do fim de High School Musical também, que a Ashley fundou a sua própria empresa de produção, a Blondie Girl Productions, produtora pela qual o spin-off A Fabulosa Aventura de Sharpay foi lançado em 2011. Esse spin-off trazia a Ashley no papel da protagonista e mostrava a Sharpay na vida após o ensino médio, tentando fazer a sua carreira acontecer na Broadway. E com a Blondie Girl Productions, a Ashley realmente se encontrou atrás das câmeras. E entre as produções da atriz, tá a famosa série Young & Hungry, protagonizada pela Emily Osment, de Hannah Montana. E eu acho muito curioso como algumas pessoas descobrem, em um ponto aleatório da vida, uma vocação pra fazer algo diferente, um chamado pra uma nova profissão. A gente nunca sabe onde a vida vai nos levar, né? Ainda bem que pra todo mundo que se encontra nessa posição agora, buscando seu lugar numa nova área, existe a IBAC, a maior e melhor plataforma de ensino online do Brasil. Com a IBAC, você pode se especializar numa profissão do zero ao pró, estudando sem sair de casa e com professores atuantes do ramo. No site, você encontra mais de 150 cursos disponíveis, que podem te posicionar em mais de 30 profissões diferentes. No mundo do cinema, por exemplo, você pode estudar pra ser um roteirista, ou um sound designer, ou um animador 3D. E essas são só algumas das opções que a IBAC te oferece. E pode ficar tranquilo que a gente não tá falando daquele tipo de escola online, que você paga pra ter um curso, recebe um PDF e acabou, beijo tchau, boa sorte. Não é isso. A IBAC é uma instituição séria, com palestras, aulas, lição de casa, feedback dos profissionais e tutoria individual. Além disso, pra ajudar você a fazer a melhor escolha, o site da IBAC lista quais cursos têm garantia de emprego depois da conclusão, quais oferecem uma maior média salarial, quais têm mais oportunidades de trabalho no mercado, e muitos outros detalhes que vão te conquistar antes mesmo de você fazer matrícula no curso. Tá vendo? Como é possível ter ensino à distância de qualidade no Brasil. Então anota aí pra não esquecer. Os seguidores do Fefoverso têm cupom de desconto pra economizar ainda mais. Usa o cupom 200 do Fefoverso, ou aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, pra ter 200 reais de desconto em qualquer curso. Mas as vagas são limitadas, ok? Então corre, vai garantir essa renovação na sua carreira antes do ano terminar, e vai se abrir pra um mundo de possibilidades. Eu vou deixar um link aqui na descrição e no comentário fixado pra você visitar o site da IBAC, conhecer os cursos disponíveis e descobrir qual deles tem mais a sua cara. Dá uma olhada lá. Agora sim, voltando ao vídeo. A Ashley's Day seguiu produzindo e estrelando filmes e séries, até que ela retornou pro cenário musical em 2019 com o álbum Symptoms. Dessa vez, muito mais intimista e com a produtora independente Big Noise Music Group. E ao longo da sua carreira, a Ashley colecionou séries canceladas na primeira temporada, como se fossem joias do infinito. Hellcats, Clipped, Marry Happy Whatever, Carol's Second Act, tudo cancelada na primeira temporada. E a Ashley até comenta sobre um novo álbum musical vez ou outra, mas essa parece ser uma ideia muito incerta, já que todo ano ela dá um pronunciamento diferente sobre isso. Em 2019, ela tinha comentado que depois do álbum Symptoms, ela já tava pronta pra continuar trabalhando com música. Mas no ano seguinte veio a pandemia, e aí a gente passa pano pra qualquer ideia que tenha ficado pelo caminho. Em 2021 e 2022, ela comentou sobre voltar ao mundo pop e sobre querer fazer músicas dançantes. Sim, Ashley, o mundo está pronto pra um novo Headstrong. A hora que você quiser, estaremos aqui ouvindo. Mas agora, em 2023, ela disse recentemente numa entrevista pra um podcast que ela não tá muito inspirada e que não tem planos pra lançar música tão cedo. Falando sobre a sua vida pessoal, a Ashley teve a sua primeira filha em 2021, ao lado de seu marido de longa data, Christopher French, com quem também a Ashley criou a sua própria marca de lifestyle e saúde, a Bean French. E pelo que parece, ser uma empresária é um dos principais focos do momento pra Ashley Tisdale, já que ela recusou participar da série High School Musical, The Musical, The Series, porque ela tava ocupada com alguns lançamentos da marca. Se você visitar o Instagram da Ashley hoje, o conteúdo é bem dividido entre maternidade, estilo de vida e a sua marca, Bean French. A gente espera que ela encontre um espacinho na agenda pra encaixar um novo trabalho musical. A gente, enquanto sociedade, precisa de mais músicas da Ashley Tisdale. Eu voto a nosso favor. Vamos falar agora sobre a Vanessa Hudgens. A protagonista da franquia musical lançou dois álbuns durante a produção de High School Musical, o V e o Identified, em 2006 e 2008. E depois disso, ela não voltou a lançar um novo álbum, mas manteve a música sempre perto do seu coração. Ela apareceu em colaborações especiais, ela fez trabalhos musicais pra TV e pro cinema. E eu acho que a Vanessa soube escolher bem os seus projetos depois de High School Musical. Ela focou a sua carreira na atuação e ela tem se dedicado muito pra isso. E depois de se tornar um nome da casa pra Disney, ela agora se tornou um nome da casa pra Netflix. A Vanessa tem dominado todos os natais da Netflix com alguns filmes icônicos e tradicionais de serem lançados todo final de ano na plataforma. Quem diria que ela ia sair de uma trilogia pra outra? Mas sério, só tá faltando a Vanessa Hudgens pegar uns filmes de terror pra fazer, porque do resto, ela tá em todo lugar. Filme de ação? Temos. Romance? Temos também. Drama? Uhum. Musical? Bora. Mas talvez isso mude daqui a um tempo, já que a atriz disse numa entrevista recente que ela tá pronta pra dar uma pausa no Natal e focar na sua principal paixão, o Halloween. Ela até disse que tava com os projetos na manga, mas que não podia revelar muita coisa. Em 2022, ela participou de um curta de terror em realidade virtual com o diretor Elie Roth de Oalberg. Ainda em 2023, a Vanessa foi homenageada como embaixadora global de turismo nas Filipinas. A mãe dela é filipina. E gente, pra falar a verdade, eu tô ensaiando fazer um vídeo só sobre a Vanessa Hudgens, que eu não acho que vai acontecer tão cedo, já que esse vídeo agora vai estar muito recente, mas tudo que a Vanessa Hudgens passou no começo da carreira dá um vídeo único e exclusivo. Ela teve a vida íntima dela vazada pra todo mundo ver, enquanto ela ainda era menor de idade, praticamente. Ela foi feita de chacota por isso, tiravam sarro dela em eventos, premiações. Ela teve que pedir desculpas. Ela foi a vítima que teve a sua privacidade invadida e ela foi vista como culpada disso. Ela teve que se desculpar, ela teve que dizer que não devia ter tirado foto nenhuma. Foi um circo de horrores que fizeram com a Vanessa Hudgens no começo da carreira e a gente pode se aprofundar nisso mais pra frente aqui no canal. Deixa aqui embaixo se vocês gostariam desse vídeo. Vamos falar agora sobre o Zac Efron. O Zac foi um dos galãs dos anos 2010. E depois que a saga High School Musical terminou, ele fez uma série de filmes que, assim, não eram muito a minha praia, então eu não vi muitos. É mais filme hétero. Tipo, 17 Outra Vez, A Vida e a Morte de Charlie, Um Homem de Sorte, Vizinhos, Tirando o Atraso e outros filmes nessa mesma vibe. Um fato interessante é que o Zac Efron já se abriu sobre o seu problema com vícios ali quando ele tinha entre 20 e 25 anos. Ele, inclusive, relata que tá sóbrio desde 2013, mas que foi preciso uma força tarefa pra tirar ele de um lugar muito obscuro. E pode parecer estranho, porque é meio irônico e não é comum, mas o protagonista de High School Musical, o galã, o homem hétero branco que mais teve oportunidades e que mais fez coisas depois do fim da franquia, é também a pessoa que mais compartilhou sobre a sua batalha com a saúde mental. O Zac conta que desenvolveu um caso profundo de insônia e de depressão depois que ele precisou tomar remédios pra emagrecer pra fazer o filme Baywatch. E o Zac também já passou perto da morte algumas vezes, tá? Como a época em que ele ficou extremamente doente enquanto gravava o reality Killing Zac Efron, que teve um nome quase que literal. Mas o caso mais infame aconteceu dentro da sua própria casa. Em 2013, o Zac precisou fazer uma cirurgia de reparação da sua mandíbula com ferros depois que ele escorregou numa poça de água e bateu o queixo numa fonte de água que ele tinha em casa. O ator conta hoje que recebe muitas críticas pela sua aparência ter mudado ao longo dos anos porque ele ganhou peso e porque passou por essa cirurgia de reconstrução do queixo. Mas tem muita gente que alega que essas não são as únicas duas coisas que aconteceram no rosto do Zac Efron e que sim, ele exagerou nas plásticas nesses últimos anos. O próximo projeto do ator é um filme pra A24, The Iron Claw, que estreia em dezembro desse ano. E eu devo dizer que nas fotos mais recentes, o rosto do Zac tá menos inchado. Então eu vou dar isso pra ele. Vamos falar agora sobre a Monique Coleman. A Monique era um pouco mais velha que o resto do elenco. Quando ela gravou High School Musical em 2005, ela já tinha 25 anos enquanto o elenco tinha entre 16 e 20. Por isso que hoje, com 42 anos, ela tem um grande catálogo de filmes embaixo do braço. E a Monique trabalhou muito nos últimos anos, tá? Em produções relativamente grandes, como o filme Fobias, mas principalmente em filmes destinados pra TV ou com baixa distribuição. Em 2021, ela estrelou o romance natalino A Christmas Dance Reunion, ao lado do Corbin Bleu, que também era o seu par romântico na franquia High School Musical. E a atriz voltou pra temporada final da série High School Musical The Musical The Series pra interpretar ela mesma. Pra quem não conhece, a série High School Musical The Musical The Series se passa num mundo real fictício, onde High School Musical também é um filme. Então a Monique Coleman foi interpretar a Monique Coleman que interpretou a Taylor. É isso. E a Monique ainda tem o filme Love, Marry and Kill pra sair esse ano. Vamos falar agora sobre o Corbin Bleu. Esse é outro que não ficou parado, tá? Se tem uma coisa que a gente pode falar sobre o elenco de High School Musical é que essa galera trabalhou. O Corbin fez até outro filme original da Disney enquanto rolava High School Musical, o longa Jump In. Mas depois que a franquia terminou, o Corbin deixou uma carreira musical que ele tinha começado ali por volta de 2006 de lado pra focar 100% na atuação. E aqui a gente pode falar que ele fez o seu nome no mundo do terror. Claro que os filmes tiveram pouca distribuição e se você comparar com High School Musical, dificilmente alguma coisa vai parecer do mesmo nível. Mas o Corbin tem alguns filmes de terror e de mistério bem interessantes no seu currículo. Uma coisa sobre o ator é que ele, assim como outros do elenco de High School Musical, incluindo a Ashley Tzdale e a Monique Coleman, também tem uma carreira no teatro. Enquanto fazia filmes e projetos pra TV depois do fim de High School Musical, o Corbin foi firme nessa aventura dos palcos e teve apresentações bem importantes, cantando até no Tony Awards, a maior premiação do teatro. Além do filme com a Monique Coleman, que eu já te falei, ele também fez ele mesmo em High School Musical, The Musical, The Series. Então a gente pode falar que teve uma reunião bem legal de parte do elenco principal de High School Musical na série, já que além da Monique e do Corbin, a gente teve também o Lucas Grabiel interpretando a sua persona de ator. O Lucas, depois de High School Musical, teve mais uma super produção que durou anos no seu currículo, a série Switched at Bird, que foi de 2011 até 2017. No meio tempo, o Lucas fez alguns filmes de baixo orçamento, nada distribuído a nível mundial, igual High School Musical. Eu acho que o Lucas é quem tem menos produções no currículo, ele fez menos filmes que o resto do elenco, mas ele tem um longo trabalho na dublagem também, e ele já trabalhou em diversas animações. E diferente da maioria do elenco, que deu um pontapé inicial na sua carreira musical enquanto a franquia estava rolando, o Lucas só foi lançar o seu EP Sunshine em 2011, anos depois do fim de High School Musical. Como eu falei, ele voltou pra série da Disney+, e a gente pôde ver um pouco mais do Lucas Grabiel dentro desse universo que a gente ama tanto. E eu acho muito legal como todo mundo do elenco conseguiu encontrar o seu lugar na indústria, seja dublando, seja produzindo, seja fazendo filmes disso, filmes daquilo. Eu acho que todo mundo conseguiu explorar a vida e a carreira da sua própria maneira. E o elenco permanece super unido até hoje. Eu acho que esse é o tipo de ligação que você nunca vai ter com outras pessoas, é uma coisa muito exclusiva de quem viveu aquilo com você. A Ashley e a Vanessa são melhores amigas até hoje, a Monique e o Corbin se adoram, quando todos conseguem se encontrar é aquela festa, aquele carinho de sempre, mostrando que High School Musical é uma coisa que vai viver eternamente. Não só dentro dos nossos corações, mas dentro dos deles também. Então é isso, esse foi o meu vídeo pra gente comemorar os 15 anos desde o fim de High School Musical. Eu espero que você tenha gostado, se gostou deixa um like, comenta aqui o que você achou dessas carreiras, quem você continua acompanhando. Se você era fã de High School Musical também, manda esse vídeo pra um amigo, enfim, todo engajamento é muito bem-vindo pra você ajudar o meu canal a crescer nessa fase inicial, nesses primeiros meses, pra gente dar aquele empurrãozinho e fortalecer o nome do Fefoverso no YouTube. Então é isso, você esteve aqui na minha casa, no Fefoverso. A gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye, bye.